Quando tá tudo parado, a DC surpreende vindo com o pé na porta com um evento de peso. Vem aí a Fandome! Velho, que bom poder fazer um vídeo desse falando de um evento que vai trazer muita novidade. E novidade você já sabe, você vai ter aqui sempre. Já inscreve no canal. Gente, o canal é novo, nós estamos precisando de inscritos. Inscreve no canal pra você ter essas notícias cada vez antes e ter cada vez mais notícias. E hoje, mais uma vez, é dia de DC e a DC tá mandando muito bem. Eu já vou bater palma antes de falar que aqui é o Jó. No dia 22 de agosto, ela vai fazer um evento online, não mais presencial, vai fazer esse evento online por 24 horas. E ainda tem mais vantagem, porque não basta o evento ser online, ou seja, você pode ver, as pessoas podem ver de casa. Ainda assim, o evento não precisa de credencial e é de graça. Gente, para esses eventos, o público, ele é aberto ao público, o público vai, mas tem alguns lugares que só quem tem credencial que pode entrar. Geralmente é credencial de mídia, de imprensa, etc. Alguns veículos de imprensa que tem essa credencial ou alguns convidados. Mas não vai ter isso. Todo mundo vai poder ter acesso a tudo que vai rolar na DC, no Fandome, gente. Tô ficando doido. Eu vou ficar 24 horas no computador assistindo as notícias aí. A DC vai dar boas-vindas aos fãs da DC do mundo inteiro no dia 22 de agosto, às 14 horas, hora oficial de Teoflotone, e vai até às 14 horas do dia seguinte. E o que vai rolar nesse tempo eu já vou falar aqui. O que eu acho legal de poder mencionar é como que existe agora uma mudança de formato, uma mudança de paradigma, daquele estilo de evento presencial, né, que é o que sempre vigorou aí nos últimos anos, como a Comic Con. Aliás, a própria Comic Con, né, que foi adiada, ela era presencial, passou para online, né, mas não tem nada a ver, não chega nem perto ao que a DC anunciou nesse Fandome. E o que vai ser esse Fandome, né? Na verdade, começando pelo nome, é um domo, né, a ideia, o conceito é um domo, e dentro desse domo, desse mundo, DC, tem vários domos, ou seja, vários universos. Então tem os universos que eles dividiram ali, é uma paródia, uma brincadeira com o multiverso, né, da DC. Então cada universo é um foco de interesse dos fãs. Então tem um universo de quadrinhos, um universo de atores e produtores, um universo da parte infantil, ou seja, vai ter tudo lá, tudo relacionado a DC. Eu tô achando show, eu tô adorando falar essas notícias aqui. Já sobre as notícias que vão ter, pensa numa série de TV, vai falar, pensa nos quadrinhos, vai falar também. Tudo eles vão falar lá. Das séries de filmes que a gente tá esperando aí, vai ter notícia de Aquaman, Batwoman, Doom Patrol, Stargirl, Supergirl, Legends of Tomorrow, tudo. O que você pensar da DC vai ter lá. E principalmente também, pelo que eu tô, que eu também tô bastante ansioso, o notícias do Snyder Cut. Aliás, o Zack Snyder já deu outra notícia falando que vai desenvolver um pouco aquele uniforme lá, que foi mostrado, o uniforme do Robin, que foi mostrado na Liga da Justiça, né, que foi aos cinemas, e ele fala que desenvolve aquilo um pouco mais. Eu sinceramente não sei o que é que vai acontecer nesse Snyder Cut, porque tá falando que vai ter tanta coisa, que vai ter tanta referência. Eu tô achando que esse filme é um fanservice de 10 horas aí. Vai ser uma retalhada de assuntos que não são, podem, não serão desenvolvidos, né, tipo aquele flash que apareceu lá. Eu não sei, não sei. Mas que vai ter notícia no fandom, vai ter sim. E eu vou ficar acompanhando, né, eu podia fazer até uma live 24 horas acompanhando esse fandom. E tudo que for dito lá, eu vou trazer aqui, até coisa que for dita antes do fandom, eu vou trazer pra vocês. Não deixe de se inscrever no canal, te vejo lá. A Marvel que corre atrás.